Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos jogar um atezinho hoje, hum, vamos aí de SMzinho e Dilera, marcaram pra caírem na porrada de novo. Bom, eu nunca reagi a nada do Dilera, mas o Kokimoto já me deu ali um pouquinho, né, já me situou a questão, ele é um streamer, ele tem a síndrome de Tourette, né, então a gente já tem aí, é, pelo menos eu tenho noção do que se trata o vídeo, né, então eu nunca assisti nada dele e vamos ver qual vai ser o babadinho de hoje, vamos que vamos pro nosso reactzinho. Lembrando, galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, já tá dando aquela focinha pro crescimento, não esquece de ativar o sininho pra que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias, dá aquele bom e velho like e agora você também pode me ajudar se tornando membro aqui do canal, a partir de 3 reais você já pode me ajudar se tornando membro top daqui, belezinha? E vamos que vamos ver qual vai ser o babadinho. Venha para o maior campeonato de Warzone do Brasil. Com certeza é besteira, né? Mas o Kokimoto me explicou um pouquinho do que se trata, que eles marcaram pra cair na porrada. Não deixe pra última hora, últimas vagas, acesse coderank.net, inscreva seu time. Já cata, já cata, já cata, 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 cata! Um já foi, um babaca já foi! Pega, 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 pega! O Yá, Jubei! Não, por que que você desceu? Meu Deus, ele grita igual assim. Essa é a misinha, filha da puta! Por que que desce? Ah, não, é a misinha, você foi na coronhada. Não, é soco. Ai, desgraça. O pau vai quebrar, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Tá preparado com o engage. Garei no telhado. Tô fazendo o telhado aqui, cadê vocês? Sem coronhada, Fábio, é só burro! Que 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 eu tô dando o telhado? Matei o, matei o Dilera! Deficiente pau no cu! Meu Deus! Que isso... Que que isso, gente? Acabou o time deles ou não? Deve ter acabado essa porra! Vem quantos kills vocês tem, falta um... Vem o cara nas tuas costas, Fábio! Vem, Fábio! Vem, Fábio! Vem, Fábio! Vem, Fábio! Vem, Fábio! Pega ele! Meu Deus! Pega ele! Pega esse merda! Mete no burro! Pau no cu! Pau no cu! Ih, mata! Eu consegui não dar pra matar no soco! Pau no cu! Otário! Você é um merda, rapaz! Ladrão pedindo cachorra! Ele matou! Pau no cu! Ih! Tô atirando que foi essa! O inimigo chegando lá a horta! Tune in! Cadê o município principal a matar? Minha casa! Fábio! Nenhum anex aí já! Já tá chorando! Ele vai correr! Vem, time! Vai correr! Vem! Vem! Vem comigo! Pega esse bicho aqui! Eita, coitado, gente! Que absurdo! Tem um cavalo vivo! Gente, gente! O que que é isso? Atrás, Vitor! Atrás, Vitor! Atrás, Vitor! Boa! Vem! Vem! Tem 4 aqui de garça o Vitor, só um salvo. Quer dizer, colocou aqui dando jeito que ele passou. Era uma vinha ali. Pega! Tô tentando! Pega ele! Arroquei essa aba! Pega ele pelo Pernicu! Jesus, coitado! Meu pai amado. Meu pai, isso é... Pide pedreiro, pide pedreiro. Você é um ladrão, pide pedreiro. O que que isso tem a ver? É pra se fuder, porra. Você não se ganha de brigo, não. Porque aqui tem homem jogando, seu merda. Ah, legal. Que mostra a versão dele, né? Ah, não morreu. Desgraça! Filha da puta. Ah, o SMzinho. Como que ele não caiu, velho? Como que ele não caiu? Como que ele não caiu? Desgraçado! Desgraça. Horrível, filha da puta. Ah, vou xingar. Você não morre não, desgraça! Filha da puta! Horrível! Meu Deus! Você já acredita? Não vale! Habilidade azul! De corno! Você é um ladrão! Pau no cu! É pra se fuder, porra! Você não se garante comigo, não. Porque tem homem jogando, seu merda! É homem, caralho! Você é homem dando o cu, corno! Filha da puta! Ai, meu Deus do céu! Gente do céu! É um mais gasguita que o outro! Que revolta é essa, gente? Vamos jogar pacificamente, sem violência, sem xingamentos? Até parece, né, gente? A gente joga pra esparecer um pouquinho a mente, né? E no fim das contas, a gente mais se estressa do que outra coisa. Mas, enfim, adorei, adorei aí. Espero que, se caso, vocês gostem. Do canal dele. Se vocês quiserem, aí a gente pode reagir também, né? Algum vídeo específico. Basta comentar. Pode demorar um pouquinho, mas vai sair o teu videozinho. Só não reage se tiver problema com direitos autorais. Belezinha? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Um beijo, nome. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.